Viralizou na internet, ó É mentira, um beijo, tem mega cena acumulada hoje, hein Oba Beijo, 71 milhões, vamos jogar, valeu No ar, Cidade em Ação, com Vinícius Henrique Eita, 11 horas e 59 minutos Boa tarde, hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinza É dia 14 de fevereiro de 2018, hein O Cidade em Ação está começando E no programa de hoje você vai ver Em seis horas, uma pessoa registra 25% das chuvas esperadas para todo mês de fevereiro Pai e filho de seis anos são assassinados a tiros nas cidades de Aroeiras Daqui a pouco, esta tragédia E mais, você vai ver também Jovem assassinado a golpes de faca na comunidade do Oeste e no bairro do Roger E mais, e atenção, três pessoas são presas com drogas e arma de fogo na comunidade Aratu, em Mangabeira Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui Cidade em Ação Vinícius, fala a hora Meio dia A partir de agora os bancos já estão abertos E isso, hoje é quarta-feira de cinza Muitos estão correndo aí para saudar as dívidas, né Pagar, é Muito exagero Tal, passou o cartão e agora tem que pagar, não é? Mas eu quero falar agora de chuva Chove, chuva Chove sem parar Ah, é meu amigo Seis horas de chuva 25% Isso Olha, o que era esperado para o mês todo Já choveu 25% só em seis horas Veja aí como é que ficou João Pessoa com ruas alagadas Locais com difícil acesso Vamos ver Tchau Tchau